dia nove do três dois mil e quinze aqui estamos tá garuando não é estamos aqui na casa na parecida como já mostrei nós revestimos todo esse sobado aqui ó três anos atrás revestimos todo ele agora estamos aqui fazendo piso piso lá em cima e a calçada aqui nós vamos por esse piso aqui esse revestimento aqui ó e vamos fazer o esquadro né com uma peça aqui fazer o esquadro lá na frente temos aí uma raiva para poder ajudar temos a linha colocamos uma peça lá na frente lá conforme vocês estão vendo para poder fazer o esquadro né poder sair senão não dá pra sair com a peça então aqui tá a linha lá tá o Ari segurando lá ó certinho aqui com o esquadro planejado direitinho e agora vamos ver o esquadro da parede lá se dá pra pra levar aquela faixa lá não é pra cima sem sem torcer ela pra poder tirar o esquadro daqui agora então vamos com a linha para o Lari leva uma peça lá Luiz aí aí agora você puxa a peça um pouquinho pra cá um dedo tira da parede um dedo só um pouquinho só aí só para o rodapé né aí nós vamos fazer o que é aí tá encostando a régua direitinho aí a peça tá mexendo no meu corpo 11 horas e 20 minutos dia 9 né hoje foi dia das mulheres dia de aniversário da minha esposa Neuza 53 anos ontem aí ó o jovem Luiz Henrique também fez 21 aí esse mês todo mundo fazendo aniversário estamos fazendo aqui um trançado né fazendo piso trançado vocês podem ver rapidinho não é são 11 e 20 11 e 20 não é meio dia e 13 ó meio dia e 13 meio dia e 13 meio dia e 13 dia 9 tudo na régua atravessando a régua na numa sequência e depois em outra sequência né em ambos os lados nos bicos nos bicos e tudo mais né pra ver se dá bico se não dá então usar régua aí e vai usando a régua aí uma régua nova sem tortura uma régua de 10 de 10 centímetros né e aí vai aí tá certinho agora pronto é que você empurrou a régua com a mão não foi tá certo agora isso põe ela mais direitinho aí pra gente fazer assim agora jogar essa linha pra cá não é no canto não que vai roda pé pera aí pera aí ela tem que vir no alinhamento da peça aí vê se vem vindo não pera aí põe do lado de cá então Ari pra ficar mais fácil filma aqui a limão tá você encosta direitinho na peça pra gente vir com a linha certinho encostar na peça tá isso aí aí encosta na peça é isso pra mim ver aqui é o esquadro se vai dar certo aqui como vocês podem ver tem muito espaço aqui ó tá vendo então nós vamos levar pra lá a minha moça não dá ainda pra falar do esquadro da parede certo então o que nós vamos fazer puxar aquela peça um pouco pra cá pra poder como vinga aqui não dá recorte aqui nesse campo aqui certo então você puxa aí um dedo ó um dedo pra cá a peça puxa pra lá esse destino pra não jogar fora pega a minha mão aí é muito aí 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 tá bom vamos ver aí a outra mão não deu pra mim aí não deu mais um pouquinho não deu você vai passar por isso aí puxa de novo aí não deu aí não deu uma coisa um pouquinho ó puxa mais um pouquinho e o recorte vai lá na ponta tá certo aí primeiro tem que fazer a paginação pra poder fazer o trabalho senão não adianta aí pode pôr um pouquinho pra frente um dedinho ó encostar na parede aí 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 deixa ver vem encostando aí vem encostando na peça você encostando na régua qual a outra régua pra régua não sair do lugar você vai pua a régua aí que eu vou ver que tá tudo torto aí aí mais um pouco pra dentro porque a galera aqui tá sobrando vai tomar um pouco pra dentro tá um pouco põe mais vai aí vem agora aí pode pôr mais um pouquinho que ainda dá mais aí aí tá bom vai mais aí vai mais aí coloca o lado lá pode pôr aí agora agora deu certinho é isso agora pode 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 sair com ela dessa forma aí tá certo então é isso é isso até lá tchau 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 um pouco vamos almoçar tchau 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 meia de trinta doze e trinta doze horas e trinta minutos Oi Luiz Henrique aí Esteve conosco desde que nasceu Na mamadeira Chegou aqui comendo aveinha Agora está aí Agora já está se formando profissional Só não é indo profissional Porque ainda depende de minha pessoa Para estar realizando Finalmente Mas já está chegando lá Rapaz novo Cheio de futuro Não quer estudar né Já que ele não quer estudar Então vai ser pedreiro Azulejista Mestre de obra Já tem um carro Aqui pessoal Ele já comprou um carro Está lá Agora vai tirar a carta Vai mandar ilustrar o carro lá E deixar ele até legalizar as documentações Tudo certinho dele Tirar a carta direitinho Para poder usar para o veículo dele Mas já tem um veículo 21 anos O que vocês acham? Leva a gente aí Para o trabalho Vocês dão o seu sim aí Tem um comentário aí embaixo Entra o Luiz Henrique aí Trabalha com nós há muitos anos Já Dê o seu sim para eles aí Para ele aqui Vê se ele tem futuro Ou se vai virar um bandido aí Para dar trabalho aí para a rota Não vai Jamais em tempo algum Vai ser um homem trabalhador Como é até agora Vai continuar sendo aí Um exemplo Um exemplo aí Para a nossa alegria Aí Acha? É mais um cidadão No nosso Brasil Aí Vivendo o seu esforço físico E mental Obrigado Dá um alô para a galera Manda elas dar um sim para você aí Dá um sim para mim Dá um sim para mim lá Muito obrigada Muito obrigada Fica com Deus Fica com Deus Olha lá Está lá a Maria ali Olha o lindo som Que estamos Doutor Aria aí Miliano Você tem a dizer Do nosso trabalho hoje aí Como é que Nós somos Hoje nós vivemos bem O filho rendeu Nós tivemos muitas boas de cabeça E temos problemas De todos os dias Não é mais? É que o próximo Contas Vencemos mais um Vencemos mais um E você aí Luz Henrique Fala aí Luz Henrique Para o povo Para o mundo Brasil E o mundo inteiro Estamos ainda sendo vistos Quase de Duzentos países No mundo todo Cem países Todos os meses Cem e poucos países Todos os meses No planeta Terra Países em guerra Países em alegrias E tristeza O que você diz para o mundo aí? Você é um cara jovem aí Já é azulegista Na sua vida aí Está aí o trabalho formado aí Para vocês verem Está com nós aí Batalhando Batalhando Desde menino Hoje é um homem 21 anos Já tem seu veículo Já tem sua esposa Está esperando já O nenenzinho por aí Fala alguma coisa aí O que você achou Do seu aprendizado aí Durante a sua passagem Com nós aí Na obra Fala aí para nós aí Seja sincero Graças a Deus Eu aprendi muita coisa Tem muito para aprender ainda E vou melhorar E muitas coisas aí É isso aí Também pode ver E a próxima Fala mais Está gostando? Gosto E bom serviço, né? Bom trabalho Belo e maravilhoso Nunca teve acidente nenhum Na obra Encanto nenhum Nunca tivemos brigas Briga com os clientes Briga dos irmãos Que estão trabalhando Com nós Não é? É Sempre na paz Na luta Na paz Na luta Pronto para o trabalho É Vamos lá Viva o trabalho Viva o trabalho E só E só E está bom demais E assim Encerrou a ambulância E aqui estou eu Feliz Contente Muito contente mesmo Que estamos aqui Na Galana Aparecida Já estivemos aqui Em 2011 Estivemos lá na frente Também em 2011 Fazendo trabalho O telhado e tudo mais Atravessamos a rua Viemos aqui Fizemos um trabalho bonito Como vocês podem ver Revestimos tudo Aqui a casa dela Por fora Fizemos aí a calha Fizemos condutores Fizemos condutores Fizemos calha Fizemos revestimento Em 2011 Não é? Fizemos aqui Esse trabalho aqui em cima Balaústria E muitas coisas aí Voltamos agora Para fazer o piso Garage E calçada lá fora E portão, né? E aqui estamos Aqui nessa filmagem Linda e maravilhosa Aqui Eu e meus dois camaradas Aqui Né? Brasil Ziu Ziu Estava chovendo Né? Ficou aí uns Três, quatro dias Chovendo direto aí Ontem deu Pé d'água mesmo Para encher a represa Estamos aí Com a represa aí Também Já caprichada Que chorou bastante Águas demais E Vamos seguindo aí Amanhã estamos novamente Estamos sozinha A limpeza aqui Direitinho Né? E vamos simbó Obrigado Fica com Deus Deu o seu sim Inscreva-se no nosso canal E votem em nós aí Aperta aí O botão O botão da alegria O sim Obrigado Inscreva-se Aí Olha aí O botão da alegria E aí O botão da alegria E aí E aí E aí E aí O que é isso?